Pronto Lidia, agora você vai lá falar com os Digombells que Ei, 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 e Jesus é o melhor presente nesse Natal! Oba! Onde é que tá, né? Caraca! Oi irmã Digombell! Oi, eles me reconheceram, reconheceu? Aí agora dá. Oi, tudo bom? Tudo bom! Ai, calma, meu nome é Lidia, eu vim lá de Resende, sabe, tem um pessoal bonito lá E eu vim falar um negócio com vocês Você tem presente de Natal? Não tem presente de Natal Então você não participa do Amigo Culto? Nossa, o povo é chato, né? Tu tem que dizer uma coisa Spritxato! Mas Spritxato, cadê você é Spritxato? Spritxato, cadê o Spritxato de Azequaria? Ah, meu Deus! Spritxato! Ó, eu falo a língua do Digombells Eu agora sou uma Digombells Só que eu não tenho presente pro Natal Hum, presente Quem tem um presente pra dar pra Lidia? A gente precisa arrumar um presente pra Lidia levar pros Digombells Então, ora, Lidia, e pede a Deus um presente pra você participar do Amigo Culto E falar pros Digombells que Ei, 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 em Jesus é o melhor presente desse Natal! Uau! Vamos orar, né? Deus, muito obrigada que você já me deu a língua Já me deu um chapéu Mas falta o presente E eu preciso do presente Pra mim, ser uma Digombells e falar que Jesus É o melhor presente desse Natal Olha, eu dei um presente, eu dei um presente Tudo só, porque eu ganho um presente Ai, é, agora Agora eu vou ver se eles falam comigo, né? Oi, Lidia! Oi! Oi, Digombells! Que bom! Meu nome é Lidia Eu tenho um presente, ó Eu tenho um presente Eu tenho um presente Gente, então, para saber se ela é uma de nós Ela precisa cantar músicas secretas do Digombells Vamos lá, gente Posição! Muitos dinheiros! Ai, meu Deus! O que será essa música? Ai, eu não consigo levantar Me ajuda Ai, Jesus É viagem Os horários Que é seu tonto Obrigada, isso Que sabe? Vamos! Digombells! Digombells! Que sabe que música? Que sabe agora? Agora eu tô me ouvindo, meu Deus Por que que eu faço agora? Digombells! Ei, Lidia, Lidia, Lidia Ei! Ei! A música secreta, descobri Olha, agora, posso falar com vocês? Sim Então, o que eu queria falar com eles É o que mesmo, criatado? Vocês lembram? Ei! 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 Ele é o melhor E ganhou a bola Viu, bonitão? E Jesus Ele é o melhor presente desse Natal Jesus? Jesus? É, Jesus Vocês querem esse presente no Natal? Querem! Então, pra gente ganhar esse presente Eu vou chamar uma amiga minha Muito legal O nome dela é... Espírito! Ei! Todo mundo afiado O Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo! Ah, sou ela! Está lá, Espírito Santo? Ah, Digombells! Fica na frente dela, não Elas querem ter Jesus O melhor presente desse Natal Ui, Digombells! Oi, Filho do Santo! Vocês querem saber que Jesus é o melhor presente desse Natal? A gente quer, a gente quer, a gente quer Vocês querem esse presente? Eu quero, eu quero, eu quero! Vocês também querem? Eu quero, eu quero, eu quero! O melhor presente desse Natal? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Então, todo mundo vai pedir esse presente Vamos colachar a nossa mãozinha assim e vamos pedir Todo mundo repete comigo Papai do Céu, eu quero, eu quero, eu quero, Jesus, Jesus, no meu coração, no meu coração Que Ele, que Ele, que Ele, é o melhor, é o melhor presente desse Natal Amém! Amém! Todo mundo agora já sabe O melhor presente desse Natal Todo mundo já sabe que Jesus é o melhor presente desse Natal A chegada do bom velhinho Papai Noel Vamos lá, toda galera Vamos fazer o seguinte então, galera Tá chegando a hora Tá chegando a hora Tá chegando a hora Do bom velhinho Papai Noel Então a gente vai fazer o seguinte Vamos fechar os brinquedos agora Câmbio elástico, tobogã Cino de bolas, castelinho Vamos fechar todos os brinquedos E eu já quero ver Todo mundo chegando pra cá Já vou preparar pra você Vou deixar Vamos trazendo toda a galera Lembrando que, ó Vai ganhar presente Quem tiver na frente do palco Quem tiver na escada Não ganha Vamos lá Então toda a galera aqui pra frente do palco Vamos convidando todo mundo pra cá Vamos lá Vamos chamando toda a galera Bez Bez